Fala galera da comunidade do Marketing, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estamos na nossa quinta aula desse mini curso gratuito sobre opções. Eu já postei aí quatro aulas para vocês, vou colocar o link aqui em cima, então por favor vejam essas últimas quatro aulas antes de iniciar as gregas, porque a gente está em um aprendizado linear, tem que ter uma sequência sim. E hoje, como está aí, eu vou falar dos silos das gregas, o que é isso, para que servem as gregas, e como eu posso ler a minha estratégia através das gregas. Eu acho que essa vai ser uma das melhores aulas que você vai ter sobre gregas, na real tenho quase certeza, porque é isso, é o que poucas pessoas te contam sobre esse indicador, que são as gregas. Por que você deve aprender as gregas? As gregas são indicadores do que vai acontecer com a nossa estratégia. Então se a gente entende o que vai acontecer com a estratégia decorrente da alteração da taxa de juros, fica muito mais fácil a gente entender a fragilidade, o risco da estratégia, o momento que a gente perde, a situação que não é favorável para a nossa estratégia, e aí a gente consegue fazer uma melhor alteração, um melhor manejo. Porque se a gente identifica a fragilidade, se a gente identifica os riscos, fica muito mais fácil a gente obter, ter retornos acima da média, e ter retornos de forma consistente. E esses indicadores, por que a gente fala que é importante? Fazendo uma metáfora aqui, uma comparação com os carros, você prefere pilotar um carro com indicadores de velocidade, com indicador de gasolina, com indicador de temperatura do motor, por exemplo, ou sem nada? É muito mais fácil você pilotar tendo esses indicadores auxiliando como está a saúde do carro, certo? Então é o mesmo caso das opções. Fica muito mais fácil você operar opções se você sabe o que vai acontecer com a sua estratégia, com a passagem do tempo, o que vai acontecer com a sua estratégia, com o aumento da volatilidade, entre diversos outros cenários, tá? Então se você quer evoluir em opções, você vai ter que entender pelo menos um pouco sobre as gregas. E o que raios são as gregas, tá? As gregas, elas são medidores, são indicadores do que vai vir a acontecer com a sua estratégia ou opção decorrente de alguns fatores, decorrente da alteração de alguns fatores, de alguns fatores, tá? Decorrente da oscilação do preço do ativo, com a passagem do tempo, com o aumento da queda da taxa de juros, ou com o aumento da queda da volatilidade, tá? Então são indicadores que mostram o que vai acontecer com a estratégia decorrente da alteração desses quatro fatores que eu passei pra você, tá bom? Quais são as cinco principais gregas que a gente estuda no mercado de opções? Vai ter diversas outras gregas, tá? Variáveis dessas, mas essas são as cinco principais. É o delta, o gama, o vega, o teta e o ru. Essas são as cinco principais gregas. O ru a gente não utiliza muito no momento atual, tá? Mas depois eu explico o porquê. Então vamos focar nessas quatro principais, que é o delta, o gama, o vega e o teta. O que é o delta, tá? O delta, ele indica a variação do preço da opção a partir da oscilação do ativo, tá? Então o delta vai mostrar pra gente quanto a sua opção vai variar a partir da variação do ativo, porque se o ativo sobe, a sua opção tem que variar também, certo? Se você tá numa call, por exemplo, uma opção de compra, você ganha com a alta do mercado. Quanto você ganha? O delta diz isso pra gente, tá? Então toda vez que você tem um delta positivo, prestem muita atenção nisso aqui, porque é uma coisa que pouca gente fala. Se você tem um delta positivo, a sua opção, a sua estratégia se valorizará, você ganhará dinheiro se o ativo subir. Então delta positivo, você tá apostando pra alta. Delta negativo, você tá apostando pra queda, tá bom? Vou colocar aqui um exemplo pra ficar melhor um entendimento sobre o delta. Lembra que eu falei que o delta mostra pra gente quanto a sua opção vai se valorizar a partir da variação do ativo. Então se você tem, por exemplo, aqui, uma ação do OM3, que é a empresa do OnMarket, e você tem o preço do ativo aqui em R$20, se o ativo do OM3 for para R$21, quanto que a sua opção vai subir? A sua opção vai subir o valor de delta. Como assim o valor de delta? Esse 0,3 significa que, como nesse caso o ativo subiu R$1, a sua opção vai se valorizar 30% desta subida da ação. Então nesse caso aqui, foi de 20 para 21. Quanto a sua opção subiu? 0,3, 30%. 30% de R$1 é R$0,30. Agora ela vai valer R$1,30. Beleza? Então assim que a gente consegue analisar o delta. Se a gente pegar, por exemplo, o mesmo caso, você tem um delta aqui de 0,5, significa que se o preço do ativo subir R$1, a sua opção vai se valorizar 50% deste movimento. Beleza? É o mesmo no caso da PUT. A PUT vai ter um delta negativo. Por que um delta negativo? Porque um delta negativo quer dizer que a sua opção se valoriza, a sua estratégia se valoriza se o ativo cair. Até porque é uma PUT. Certo? Então se o ativo está a R$20,00 e você tem um delta de menos 5, quer dizer que se o preço do ativo vier para R$19,00, a sua PUT vai se valorizar 50% deste movimento. porque você tem um delta de 0,5. Se fosse 0,6, seria 60%. E aí ela vai estar valendo de R$1,00 para R$1,50. Beleza? Então assim que a gente analisa o delta. Se ele for negativo, a opção se valoriza com a queda, e se for positivo, a opção ou a estratégia se valoriza com a alta. Agora a segunda grega, como funciona essa segunda grega, tá? O delta, ele oscila. Quem vai dizer quanto delta oscila é o gama. Então o gama vai ser a potência do delta. Ele vai sempre alimentar o delta. Porque se ele alimentar o delta, o seu delta aumenta. O que acontece se ele aumentar? A sua opção vai se valorizar mais. Como assim? Não entendi, Gabriel. O que você está falando, velho? Está falando grego? Desculpa essa piadinha. Foi horrível. Eu sei. Mas, bem. Se você tem um delta de 0,5, quer dizer que você ganha 50%. Sua opção se valoriza 50% do movimento. O gama é o potencializador. Ele vai aumentando esse delta de 50 para 60, para 70. O que faz com que a sua opção se valorize mais a partir da variação do preço do ativo. E o que o gama mostra para a gente? O gama indica a variação do delta a partir da variação do ativo. Então ele mostra para a gente quanto vai variar esse delta que eu falei, decorrente da variação do ativo. Ele é o potencializador do delta. Ele que alimenta o seu delta. Quando a sua estratégia tem um gama positivo, você ganhará dinheiro com grandes oscilações. Por quê? Porque o seu gama vai potencializar o seu delta. E aí vai fazer com que a sua opção tenha esse efeito bola de neve de valorização. Quando você tem um gama negativo, significa que a sua estratégia se beneficiará, você ganhará dinheiro se não houver grandes alterações. Normalmente se você tem, por exemplo, o Aruncondo, que é uma estratégia que você tem um trapézio e você quer que o papel fique nesse patamar, você não quer que a ação se movimente. Porque se sair desse lado aqui, você perde. Se sair desse outro lado, você perde. Então nesse caso você vai ter um gama negativo. Porque você não quer que o ativo, que a ação ou a ETF se movimente de uma forma expressiva, tenha grandes oscilações. Então, só retomando, o gama indica a variação do delta. Se você tem um gama positivo, você espera grandes variações no preço do ativo, no preço da ação. Se você tem um gama negativo, significa que você não quer que a ação ou que a ETF oscile muito. Beleza? E o gama é responsável por fazer a opção de 10 centavos e ir para 1,20. Por quê? Porque, como eu disse, o gama potencializa o delta e o delta faz o preço da ação aumentar de forma expressiva. Um exemplo, porque teoria é simples, mas para a gente conseguir entender até na questão do PILAB e ver isso aqui e entender a estratégia. Como funciona? Eu peguei aqui uma call. Digamos que você tenha o preço do ativo de 20 reais. Se ele for para 21, quanto a sua opção vai subir? A sua opção vai subir... por conta desse delta de 0,5, 50% desse valor. Concorda? Foi o que eu expliquei no delta. Então, ela vai valer 50% de 1 real, 1,50. Porém, esse delta também altera. Quanto ele altera? O valor do gama. Então, se o ativo for de 20 para 21, a sua opção vai subir 50 centavos, porque você tem um delta de 50, então vai subir 50% desse valor. E o seu gama vai aumentar. O seu delta vai aumentar o valor do gama. Nesse caso aqui, 0,1. E agora ele vai vir a valer 0,6. Então, se o papel agora for de 21 para 22, o seu delta não é mais 0,5. Você não vai ganhar só 50% do movimento. Você vai passar a ganhar 60% do movimento. E aí, você não vai ter uma opção que vale R$2,00. E sim uma opção que vale R$2,10. E aí, esse gama vai alimentando esse delta. Consegue perceber isso? 0,5, aí passou para 0,6, depois passou para 0,7. E cada vez mais, a sua opção se valoriza mais. Beleza? É o mesmo caso na PUT. Se o ativo vier a cair, a sua opção vai se valorizar o valor de delta. Como nesse caso é 0,5, vai se valorizar 50% dessa queda. E o seu gama vai aumentar o valor de delta. Então, ele age como esse potencializador de delta. Beleza? Não tem problema se eu não entender na primeira vez. Eu sei que é um assunto complexo. Mas se você entende isso aqui, você entende a fragilidade, o risco da estratégia. Se você entende o risco, fica muito mais fácil você ter retorno. E isso de qualquer forma. Se você entende o risco do seu negócio, fica muito mais fácil você ter um empreendimento vencedor. Então, pode retomar a aula. Pode vir aí três vezes. Porque esse é um conteúdo de extremo valor que poucas pessoas contam como funciona na prática. Agora, a terceira grega que a gente tem é o vega. O que o vega passa para a gente? O vega indica a variação do preço da opção a partir da oscilação da volatilidade. Entende nada, Gabriel. Como assim? Ele indica quanto a sua opção vai se valorizar ou se desvalorizar a partir do aumento da volatilidade. ou da queda da volatilidade. Então, se a gente tem uma estratégia com o vega positivo, o que isso significa? Significa que a sua opção, que a sua estratégia, vai se valorizar com o aumento da volatilidade. Então, vega positivo, você ganha com o aumento da volatilidade. Então, quando a gente fala para vocês estou comprado em volatilidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma estratégia com o vega positivo. Por que um vega positivo? Porque quando a gente fala comprado em volatilidade, a gente quer que a volatilidade aumente. E decorrente disso, a gente vai ter um vega positivo. Então, se você tem um vega positivo, você quer que a volatilidade aumente. E você não quer que ela caia, porque se ela cair, você vai perder. E o contrário também é verdadeiro. Se a sua estratégia estiver em um vega negativo, você vai estar vendido em volatilidade. Então, quando a gente fala estou vendido em volatilidade na Petrobras, quer dizer que a gente tem uma estratégia com o vega negativo. E aí, você vai ganhar dinheiro com a queda da volatilidade e perderá dinheiro com o aumento da volatilidade. Podem rever isso aqui, porque isso aqui é o pulo do gato. vega positivo, você está comprado em volatilidade e vega negativo, você está vendido em volatilidade. E o vega indica para a gente quanto a opção vai se valorizar ou se desvalorizar decorrente da alteração, da oscilação da volatilidade. Peguei aqui um exemplo para a gente, para ficar mais fácil. Se eu tenho uma opção de R$1,00 e uma volatilidade de R$15,00 e um vega de R$2,00, o que isso significa? Significa que se essa volatilidade de R$15,00 vier para R$16,00, a nossa opção vai ganhar R$0,20. Então, aqui, se a volatilidade está R$15,00 e aumentar um ponto percentual, aumentar um por cento, for para R$16,00, ela vai se valorizar o valor de vega. Nesse caso aqui, R$0,20. Então, a gente vai ter uma opção de R$1,20. Se continuar aumentando, for para R$16,00, de R$16,00 para R$17,00, a nossa opção vai continuar a aumentar. Aumentar quanto? O vega. R$0,20. Vai vir para R$1,40. Esse é o mesmo exemplo na questão de venda de volatilidade. Beleza? Se a gente tem aqui, esse é o exemplo de venda de volatilidade, essa aqui embaixo. Se a gente está vendido em volatilidade, a gente tem o vega negativo. Aqui, o menos aqui, vega negativo. Então, a gente quer que a volatilidade caia. Concorda? Se ela está com uma volatilidade de R$15,00 e vier para R$14,00, como eu estou vendindo em volatilidade, eu vou ganhar dinheiro. Quanto eu vou ganhar de dinheiro? O vega, o valor de vega. Nesse caso aqui, R$0,20, que é R$0,20. Então, é isso que o vega mostra para a gente. Quanto a sua opção vai se valorizar ou se desvalorizar decorrente da alteração da volatilidade? A gente pode até pegar um exemplo contrário. Se a gente está comprado em volatilidade, a gente quer que ela suba. Mas e se ela cair? Se ela cair, eu vou perder. Vou perder quanto? O valor de vega. Se eu comprei uma opção pagando R$1,00 e a volatilidade está R$15,00, se ela vier para R$14,00, eu vou perder. Porque a volatilidade caiu e eu estava comprado em volatilidade. Vou perder quanto? O valor de vega. Agora, a última grega. Ficou um pouco extenso, mas prestem atenção, porque isso aqui é uma coisa que pouca gente conta sobre as gregas realmente. O θ indica a variação do preço da opção a partir das passagens dos dias, a partir do tempo. Então, quanto a sua opção vai variar ou vai se desvalorizar ou vai se valorizar com a passagem dos dias? A sua opção ou a sua estratégia? Um θ positivo significa que a sua estratégia vai ganhar com a passagem dos dias. Então, θ positivo, você ganha com a passagem dos dias. E um θ negativo, você perde com a passagem do dia. Então, toda vez que você tiver um θ positivo, se a ação se manter no mesmo patamar e passar os dias, você vai ganhar dinheiro. Se você tem um θ negativo todo dia que passar, você vai perder dinheiro. E aí, tem até um exemplo daqui. Uma compra de call. Você tem uma opção de R$1,00 faltando 10 dias. Se tudo se manter, se o preço da ação se manter, não tem nenhuma alteração da volatilidade, porque eu falei que a volatilidade também afeta, se o preço da ação não se movimentar, essa opção de R$1,00 vai perder valor com a passagem do tempo. Quanto ela perde de valor com a passagem do tempo? O valor de θ. Então, se falta 10 dias aqui e agora vira valor 9, ou seja, amanhã, o que vai acontecer? Essa opção vai perder um valor. Quanto de valor? O valor de θ. E a gente vai ver esse decaimento. Esse é o decaimento da opção que a gente tanto fala. O decaimento é... Ele mostra... O θ mostra pra gente quanto a sua opção vai decair, vai se desvalorizar com a passagem do tempo. Então, a gente tem aqui um θ negativo. Como eu falei, um θ negativo significa que o preço da opção vai se desvalorizar com a passagem do tempo. Você vai perder dinheiro com a passagem do tempo na sua estratégia. Então, se aqui está 9 dias, a opção está 90 centavos. Se tudo se manter, amanhã, quando faltar 8 dias, a sua opção vai perder valor. Vai perder o valor de θ. Agora, nesse exemplo aqui, uma venda de call. Nunca façam venda de call. Lembrando aqui, tá? É só pra questão de entendimento. Na venda de call, a gente tem um θ positivo. Um θ de 0.1. Isso quer dizer que cada dia que passar, a gente vai ganhar 10 centavos. Então, o que acontece aqui? Se falta aqui, por exemplo, 10 dias pra vencer, a sua opção, a sua estratégia vai estar 1 real. Não o preço da opção, mas o quanto você vai ganhar. Todo dia que passar, você vai ganhar 10 centavos. Então, se vier pra 9 dias, você vai ganhar mais 10 centavos. Se vier pra 8 dias, você vai ganhar mais 10 centavos. Isto se tudo se manter no mesmo patamar. Então, θ positivo, você ganha se o ativo se manter no mesmo patamar, se a volatilidade se manter e passar os dias. E um θ negativo, você perde com a passagem desses dias. Coloquei um exemplo aqui de estratégia pra gente analisar as gregas dela pra ficar melhor. E esse é um presentinho aí pra quem fica até o final, pra quem vê até o final, que eu normalmente gosto de fazer. A gente tem um delta positivo e um gama extremamente positivo. Isso quer dizer que é uma estratégia explosiva. A gente quer que tenha grandes oscilações. Lembra que eu falei? O gama é o potencializador. Se ele é positivo, a gente quer que tenha grandes explosões. Então, a gente tem um gama positivaço aqui. A gente quer que haja grandes oscilações no preço do ativo. E a gente tem um θ negativo. Quer dizer que a gente perde, que essa estratégia perde valor com a passagem do tempo. Quanto ela perde de valor? R$34,00. E a gente também tem um vega positivo. A gente está comprado em volatilidade porque tem um vega positivo. Quanto a gente vai ganhar se a volatilidade aumentar um ponto percentual? Se aumentar um por cento? R$12,35. Então, assim que a gente normalmente analisa. É um indicador de como vai se comportar a sua estratégia decorrente desses quatro fatores que eu falei para vocês no início. Agora, eu fiz aqui uma venda de put. Ele tem um delta próximo de zero. Quer dizer que você não quer que haja grandes oscilações. A gente tem um θ positivo. Quer dizer que todo dia que passar, a gente vai ganhar um valor. Porque a gente ganha com a passagem dos dias. Quanto? R$9,55. E a gente tem um gama mega negativo. A gente não quer que haja grandes oscilações no preço do ativo. E a gente tem um vega também negativo. Então, quando a gente tem um vega negativo, a gente está vendido em volatilidade. Momento ideal, quando a volatilidade estiver alta. Certo? Então, quanto você vai ganhar se a volatilidade cair? Se cair um ponto percentual? R$3,70. Então, assim que a gente analisa as gregas, elas são indicadores do que vai acontecer com a estratégia decorrente da alteração desses quatro fatores. Também tem a taxa de juros, mas eu não vou falar muito porque a taxa de juros está num patamar calmo. Não tem grandes oscilações como era antigamente, quando a taxa de juros batia com 12%. Era uma coisa de doido. Mas, essas quatro são as gregas mais importantes que a gente gosta de analisar. a partir desses indicadores a gente vai saber o que vai acontecer com a estratégia a partir da passagem do tempo, a partir do aumento da queda da volatilidade, a partir da alteração do preço. Tá bom? Então, é isso. É a nossa quinta aula de hoje. Eu acho que foi a aula mais longa que já teve. Mas eu queria sanar a dúvida de vez por toda e explicar realmente como funciona as gregas. Porque são poucas pessoas que falam. Na real, nenhuma pessoa fala como funciona isso na prática e como você pode analisar esses indicadores. Eu espero que você tenha gostado e se curtiu. Não se esqueça de deixar o like, colocar aí a mão no joinha, se inscrever no nosso canal, entrar para a nossa comunidade e deixar qualquer dúvida nos comentários. Reveja essa aula porque eu sei que é uma aula que é complicada. Então, reveja e coloque as suas dúvidas no comentário. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho